O curso de modelagem e otimização do processo judicial oferecido a juízes e servidores ocorreu durante uma semana na Escola Judicial do Amapá. O evento foi direcionado para magistrados e serventuários da Justiça Estadual, que atuam na capital e interior do Estado e desempenham suas funções em processos criminais e cíveis, juizado especial criminal e cível e vara da infância e juventude. O workshop reuniu propostas que contribuirão para a conclusão do planejamento estratégico e metas para 2015 a 2020 do Poder Judiciário do Amapá. Foram abordados temas como nivelamento em gerenciamento de processos de negócio, canvas de transformação, modelagem em processo atual, metodologia de análise e solução de problemas, diagrama de escopo e plano de ação e sistema Tuco Júris. E aí